Olá, boa tarde. Que bom começar a semana com a sua companhia. Tem gastronomia exótica hoje no programa. Gente, será que você consegue identificar qual ingrediente super diferente faz parte dessas receitas que estão aparecendo aí na tela? Nós vamos te contar essa proposta. Tem ideia, Karina, alguma dica de um ingrediente bem exótico que está aí? Exótico mesmo. E olha, eu digo que tem que ter, para começar, um pouquinho de coragem para experimentar. A gente já vai contar para você. E olha só, quem está com o nome sujo, que tal entrar o próximo ano com tudo em dia? Um perão que está acontecendo na capital, reúne banco, Celeste, Kazan e outras entidades para negociar os débitos dos clientes. Em termos de comércios online, as chamadas lojas físicas precisam buscar alternativas para fazer a diferença e atrair clientes. Nós vamos estar conversando sobre esse assunto também. E vamos conhecer como funciona um aplicativo de jogos criados para pessoas com deficiência. Eles podem ser baixados gratuitamente. Um tempero bem tradicional na Argentina também faz sucesso no Brasil. Uma chefe de cozinha vai nos ensinar a receita do chimichurri e dar dicas sobre como harmonizar essa mistura também com outros alimentos. Bacana. Fique com a gente que o Olhares já está bom. E as chuvas dos últimos meses afastaram muitos doadores dos hemocentros. E agora o estoque de sangue no estado está baixo. Com a chegada das festas de final de ano, a preocupação aumenta, pois é quando os hospitais mais necessitam de doações. A Aline tem 19 anos e hoje doa o sangue pela segunda vez. Eu doo o sangue faz um ano já. A minha sogra está internada, eu estou doando para ela. Mas sempre dou para ela ou para qualquer outra pessoa que precisar, sempre dou. Pena que exemplos assim têm diminuído. No último mês o número de doações caiu em todo o estado. E um dos motivos foi o período de chuvas. A estimativa é que as doações de sangue tenham diminuído cerca de 30%. O movimento nos hemocentros ainda está baixo. A preocupação é com a proximidade das festas de final de ano. Época em que a demanda de sangue aumenta nos hospitais. Por isso, a necessidade de doações, principalmente de RH negativo. Todos os nossos estoques hoje não estão no seu ideal. Eles estão um pouquinho abaixo. Mas nos chama mais a atenção as pessoas que tiverem RH negativo e souberem disso e quiserem comparecer ao hemocentro. Elas são bem-vindas. Estamos necessitando. E estamos abertos aqui das 7 da manhã até as 18 horas para coleta. Para doar é preciso ter entre 18 e 65 anos, ou ser maior de 16 anos, munido de documento de um responsável autorizando o ato. Da chegada, a saída do hemocentro, o doador leva em torno de 45 minutos. A doação de sangue dura em média 10 minutos. É necessário que a pessoa que queira doar sangue tenha boa saúde, ela não precisa vir em jejum, tá? E venha munida de um documento de identidade, um documento oficial de identidade. A carteira de motorista ou a carteira de identidade. Quem doa afirma que não dói nada. Ao contrário, são alguns minutos que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Não só de quem recebe, mas também de quem faz a doação. A gente vai ajudar as pessoas, né? É o melhor, né? Que a gente pode fazer. E o primeiro mutirão de recuperação de créditos na capital começou hoje e segue até sexta-feira. É a chance das pessoas endividadas limparem seus nomes antes do Natal. Realizado pela Secretaria de Defesa do Consumidor, no mutirão as empresas de economia mista e bancos vão oferecer uma série de benefícios para que as contas sejam colocadas em dia. Dona Soraya veio até o mutirão assim que soube que sua dívida com a Celesc poderia ser negociada. Eles têm a possibilidade de as parcelas serem menores, mais baratas e tiram juros, né? Isso é uma mão narrada pra gente. E ela está certa. A Celesc vai atender casos de inadimplência com condições de negociação especiais para o mutirão de recuperação do crédito. A negociação é bastante diferente, né? Numa loja de atendimento, normalmente, nós exigimos 33% do valor devido a título de entrada. Aqui nós vamos reduzir essa entrada pra 10%, né? E o restante, o saldo, a gente, a Celesc vai fazer o parcelamento em pouco mais vezes do que o habitual. A Casan também está presente no evento e vai oferecer isenção de 100% dos juros e multas para pagamentos de dívidas em até 24 meses. São dívidas de um ano pra trás que a gente vai dar oportunidade de as negociarem, parcelando as dívidas com 100% de inserção de juros e multas. Vai ficar só atualização monetária nessa dívida. Conforme a CDL, 80% das pessoas registradas no SPC na capital têm débitos com bancos ou financeiras. E de acordo com uma pesquisa divulgada pela Fecomércio no início do mês, 86% das famílias de Florianópolis estão endividadas. 68% delas por conta do mau uso do cartão de crédito. E isso coloca Florianópolis como a pior cidade no índice de famílias endividadas do estado. Porém, ainda conforme a pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores catarinenses, 22% das famílias da capital sofrem com problemas financeiros e têm dívidas e contas em atraso. Mas apenas 7,6% delas não terão condições de pagar o que devem. E essa é mais uma chance para que as contas sejam zeradas. Os bancos estão oferecendo de 40% a 60% de desconto para que o consumidor possa limpar o seu nome e voltar a comprar no comércio local. O mutirão de recuperação de crédito acontece até sexta-feira, dia 20 de novembro, das 9 da manhã até às 5 da tarde, no Largo da Catedral, aqui em Florianópolis. Está aí uma boa oportunidade para colocar os débitos em dia. É verdade. Gente, a forma de consumo está mudando. Com o crescimento de vendas de produtos via internet, comércio físico, as lojas precisam buscar formas de se reinventar. Assunto da nossa entrevista de hoje com o professor Miguel Mastella, também é coordenador do curso Tecnólogos. Tudo bem? Bem-vindo ao Olhares. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Boa tarde. O pessoal está falando, trocou meu nome. Gisele é a produtora. Ah, desculpa. Isso, não faz mal. Isso, não faz mal. Faz par. Ao vivo, né, Miguel? Tá, vamos falar um pouquinho dessa questão das lojas físicas primeiro. O que as lojas físicas estão buscando para se diferenciar, já que as compras online crescem cada vez mais. Facilidade das compras online. E as lojas físicas estão perdendo mercado, a gente pode afirmar? Então, na realidade, é indiscutível, né? Só para uma estatística, de 2011 até 2015, uma previsão, o comércio online, ele vai crescer mais de 50%. Era em torno de 20 bilhões de reais, uma estatística de mais de 40 bilhões de reais em 2015. Nossa. Então, são dados que eles estão acontecendo, né? Mas o que está acontecendo também com as lojas físicas? Elas estão usando a tecnologia para apresentar os seus produtos também, né? Então, fazendo com que um marketing agressivo de forma online e as pessoas se dirigam até os seus estabelecimentos físicos para que eles possam ver os produtos, escolher os produtos. É, porque aí varia muito de experiência de consumidor para consumidor, né? Eu conheço um maquiador, por exemplo, que ele não compra maquiagem online, na internet. Ele gosta de tocar, de experimentar, de provar. Tem essa questão que pode ser uma vantagem para as lojas físicas. Sem dúvida. Uma característica desses produtos que se compra de forma virtual é essa experimentação realmente. Realmente, um dado que não tem crescido tanto quanto esperado, só para ter uma ideia, é um problema cultural. Um problema não, mas é uma questão cultural, são as compras em supermercado. Por mais que as pessoas conheçam o supermercado, elas ainda preferem ir lá e escolher os produtos, olharem e trazer aquilo que elas realmente identificam como o melhor naquele momento. Aí tem várias propagandas que dizem compras online no supermercado, mas o pessoal não foi para isso. Tem, mas é pequeno ainda, é pouco utilizado. Quais segmentos mais vendem online, vamos dizer assim? O que cresce de forma vertiginosa são os livros, né? Tá. Compras de livros, celulares e jogos de games. Esses são os campeões. São os campeões. Mas também tem, a gente estava conversando antes, Miguel, também tem um movimento contrário, né? De empresas que estão há anos na internet e estão abrindo as lojas físicas. Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, o marketing, ele fala de produto, ele tem um movimento cíclico, né? E isso também acaba acontecendo com esse movimento da internet, né? As pessoas acabaram percebendo que em determinado momento você tem que ter um ponto fixo, um ponto de referência para as pessoas poderem ir até aquele local e olharem o seu produto. Então, existem, por exemplo, as americanas.com, eles vendem um enorme, o faturamento deles é muito grande de forma virtual. Mas eles têm as suas lojas físicas no Brasil inteiro, né? É uma forma de mostrar nós existimos mesmo, estamos aqui. Exatamente. E, por mais incrível que pareça, as pessoas, a gente, eu tenho um pouco disso também, gosto de comprar, na maioria das vezes, de forma física. Física. E aí também tem a questão de impulso. A gente sabe que tem consumidor que compra por impulso. Está passando na frente, olha, vou comprar. Aí, só na loja física, né? Também. Vou fazer uma brincadeira, vocês mulheres que digam isso, né? Sapatos, por exemplo. Só tem uma curiosidade, a nossa repórter estava comentando com a gente ali na redação, que ela só compra sapatos pela internet. Porque ela foi na loja física, provou, sabe a numeração certinha, e acaba comprando. E ela estava dizendo que na internet, no site da loja, tem muito mais variedade do que na loja física. Isso também acaba sendo sedutor, principalmente para nós mulheres, né? Sem dúvida. As lojas físicas, na sua maioria, os grandes varejos, eles têm lá os seus pequenos estoques, mas tudo de forma virtual, porque eles têm os seus CDs espalhados na região, né? Então, as pessoas vão lá, olham o produto, só mudam o modelo e eles entram em 24 horas. Então, isso a gente está falando que eu estou utilizando o físico e o virtual ao mesmo tempo. É uma tendência bastante grande de crescer essa junção dos dois. Professor, essa questão da entrega também é um ponto-chave. Está cada vez mais rápida essa entrega nas casas. As pessoas gostam disso, né? Nossa, levou só dois dias. Isso ajuda. Ajuda. Só que também existe uma questão do pagamento pela entrega, né? Se você fizer uma compra online e ela demorar sete dias para entregar, ela tem um custo menor do que aquela de 24 ou 48 horas. E isso, às vezes, inibiu o comprador de realizar a compra por conta desse acréscimo. E o brasileiro, como um bom brasileiro, sempre gosta de um bom desconto. Mas, às vezes, também o produto é mais barato no site, né? Na internet. Às vezes. Às vezes, ele é mais barato, mas nem sempre. Tá. Então, na sua visão, na sua opinião, lojas físicas, lojas... Eu acredito que, em questão, uma questão da cultura do povo brasileiro, as compras online, elas vão crescer e vão crescer muito ainda. Mas, a questão das lojas físicas, elas não vão perder o seu espaço por conta desse crescimento que existe espaço para todos. Há um mercado para todos. Há um mercado para todos. Quero agradecer muito, Miguel, a sua presença. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço também. Um abraço a todos e boa tarde. Valeu, boa tarde. Jogos para cadeirantes ou crianças com síndrome de Down e que podem ser baixados de forma gratuita. É o que vamos conhecer depois dos comerciais. E o olhar traz também a fotografia como assunto. Em época de supervalorização da imagem, vamos conhecer a proposta diferente de uma fotógrafa que relaciona foto e autoestima. A gente volta em dois minutinhos. Uma hora e vinte e dois minutos agora. Um aplicativo para pessoas portadoras de deficiência foi desenvolvido por um professor universitário de São Paulo. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. Dois jogos já estão disponíveis, destinados às crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. O professor está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, André Luiz Brandão. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Estava visitando parentes em Florianópolis e a gente achou interessante o assunto e te convidou. É isso, né, André? É isso mesmo. Meus pais e meus sogros moram aqui em Florianópolis e eu vim pra cá. Que legal. Assunto bacana que a gente sempre se interessa mostrar pro nosso público. Vamos falar um pouquinho da criação desses aplicativos. Por que você começou a pensar nisso? Bom, isso vem de uma questão familiar, né? Minha mãe e uma das minhas irmãs, elas são fonoaudiólogas. Então, elas sempre gostaram de utilizar tecnologias para o bem dos seus pacientes. Entre esses diversos pacientes que elas tinham, um dos perfis eram crianças com síndrome de Down. Elas utilizavam jogos, só que nenhum deles, dos jogos, eram desenvolvidos especialmente para as crianças com síndrome de Down. Sim, com as ferramentas que as crianças precisam. Com as necessidades especiais, né? Então, para estimular as diferentes habilidades cognitivas, então, vários pedaços de diferentes jogos tinham que ser utilizados. A gente está vendo alguns exemplos. Queria que você falasse a respeito, por favor. Isso. O primeiro jogo foi o G-Cripe 1, que foi lançado em 2010. E esse ano, em agosto de esse ano, eu lancei o G-Cripe 2, que é esse que aparece as imagens, certo? Tanto um como o outro foram patrocinados pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que possibilitou essa questão do desenvolvimento e a inclusão social, a inclusão digital desse tipo de usuário. Então, já com o sucesso do primeiro, que conta já com mais de 15 mil downloads em diferentes plataformas, Windows, Mac, em cinco diferentes idiomas, então, veio a motivação de continuar o desenvolvimento, não só para crianças com síndrome de edição, mas com pessoas com outros tipos de necessidades especiais. Por exemplo? Por exemplo, cadeirantes. Tá. Eu, atualmente, trabalho com um aluno de mestrado na Universidade Federal da ABC, em que ele desenvolve, por meios de design participativo, que é a inclusão de pessoas com o desenvolvimento de software, de aplicativos, para desenvolver, não para elas, mas para elas e com elas, certo? Então, no momento, são os cadeirantes. E eles gostam muito de jogar, principalmente, alguns jogos que têm reconhecimento de gestos, certo? Só que alguns deles, para começar a jogar, precisam mostrar as mãos, os pés e a cabeça. E o cadeirante não tem essa possibilidade no momento. Então, a gente desenvolve a tecnologia e também os temas, para que possa incluir esse tipo de usuário final também. Além disso, tem o G-Crip, né? É o nome da iniciativa. Então, teremos o Para-G-Crip, que abordará esportes paralímpicos, certo? Então... Para atletas paralímpicos. Exatamente. Para trazer mais informações sobre as potencialidades das pessoas com deficiência. E alguns dos atletas brasileiros que participaram dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, apoiam a nossa ideia, certo? E alguns deles são personagens do jogo, o que está muito positivo. Mas tem mais é que apoiar, porque é muita inclusão digital que a gente está vendo. Qual que é o grande diferencial, na sua opinião? E a sua mãe e a sua irmã foram suas consultoras, aí na parte pedagógica, acredito que sim, né? Exatamente. Elas, com o desenvolvimento dos dois primeiros jogos, o G-Crip 1 e o G-Crip 2, elas puderam fazer experimentos e testar o quão eficaz é esse jogo. Ainda não tem números em grande escala. Mas tem um retorno informal, assim? Tem, eu recebo frequentemente e-mails de pais, de professores que utilizam, de alguma forma, o G-Crip 1 ou o G-Crip 2, e é sempre muito emocionante ter um trabalho reconhecido, porque é uma questão de sempre disponibilizar jogos de forma gratuita, né? Então, quem acessa o site poderá fazer o download gratuito. Está lá o site, isso é importante dizer. Gente, tem até em turco, eu estou curiosa para saber por que é super democrático, tem em português, tem em inglês, quer mais? Isso, português, inglês, espanhol, alemão e turco. Isso veio porque eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio durante o meu período de doutorado, que eu fiz na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e eu passei um tempo na Alemanha. E nesses intercâmbios, a gente acaba com conhecer pessoas de diversos países, tive a oportunidade de divulgar meu trabalho com os meus amigos que eu fiz, e alguns deles quiseram o jogo no seu próprio idioma. E um deles era tudo. Que bacana, está mundial o negócio. Espero cada vez mais poder ajudar mais pessoas para incluir no mundo digital. Que bacana, que bacana. Que legal poder mostrar essa sua iniciativa. E esse tipo de jogo pode jogar na tela do computador, em qual celular também? Não, por enquanto, o Gcreep 1 e 2 que estão disponíveis já para download, estão só para computadores, né? Windows, Mac e Linux, as plataformas, né? Mas em 2016 eu continuarei o desenvolvimento, e aí as novidades surgirão aí para tablets e smartphones. E quando vier a Florianópolis, vem aqui contar as novidades para a gente, combinado? Muito obrigado pela oportunidade, e combinado sim, porque depender de mim estarei de volta. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Karina? Os atentados que ocorreram em Paris deixaram o mundo todo comovido, e também fez levantar alguns questionamentos, quanto a segurança no Brasil e a implantação da lei anti-terrorismo. Afinal, no ano que vem, os olhos se voltam para o nosso país com a realização das Olimpíadas. Será que a polícia está preparada? Será que nós estamos preparados? A repórter Bruna Matos conversou com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, sobre esses assuntos. O mundo, mais uma vez, tenso com esse ataque terrorista lá na França, em um momento que o Brasil começa a discutir a lei anti-terrorismo, justamente para as Olimpíadas. Como que está essa discussão para a lei aqui no Brasil? O governo encaminhou um projeto ao Congresso Nacional que está hoje em discussão. Ou seja, nós tivemos um texto que foi alterado no Senado. Há hoje um debate em relação a isso. Eu acredito que é necessário que nós tenhamos uma lei, mas com as salvaguardas necessárias, para que nós não possamos criminalizar manifestações que nada tem a ver com terroristas. Por isso, pessoalmente, me parecia melhor a redação, que afastava expressamente o texto de ter esse tipo de investigação em relação a situações internas, de manifestações que, obviamente, não tem nada a ver com atos terroristas. Foi o texto aprovado originalmente pela Câmara. Nós esperamos que agora na Câmara se volte esse texto, para que possamos ter, então, um bom resultado legislativo, que permita ao Brasil estar estruturado para enfrentar esse tipo de prática. Precisa que a população também saiba reagir a esse tipo de acontecimento? A polícia trabalha nisso. Nós já trabalhamos nisso durante a Copa do Mundo. Temos toda uma sintonia entre os órgãos de inteligência do governo federal, das polícias estaduais e também com polícias do mundo. Eu acredito que hoje todo o país que vai ser sede de um evento, como as Olimpíadas, tem que estar muito atento para esse tipo de situação, apesar de nós, no Brasil, não termos núcleos terroristas. Nós temos que estar atentos a isso. Fizemos na Copa do Mundo, vamos fazer agora. E posso garantir que o Brasil está preparado para realizar as Olimpíadas do ponto de vista da segurança, como estivemos na Copa do Mundo. Na verdade, nós temos que manifestar nossa tristeza, nosso pesar. É lamentável que situações dessa natureza ocorram. Nós temos que hipotecar nossa solidariedade ao governo francês, ao presidente François Hollande, a todos os franceses e francesas, as famílias daqueles que foram vítimas. E estarmos juntos para enfrentar esse tipo de situação que é inaceitável, que tira a vida de pessoas e que, obviamente, trazem tranquilidade. O Brasil mantém diálogo permanente com as autoridades de todo o mundo para que possamos enfrentar o terrorismo, enfrentar esse tipo de violência que é absolutamente inaceitável. E uma prova para avaliar o desempenho dos alunos e escolas está sendo aplicada até o dia 20 deste mês em todas as instituições de ensino do país. Na Rede Municipal de Ensino, em Chapecó, a prova está sendo aplicada para aproximadamente 2 mil alunos em 42 escolas. Questões relacionadas à leitura matemática e informações socioeconômicas são alguns dos temas das avaliações aplicadas para os alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental. E nós preparamos, sim, os nossos alunos no decorrer do ano letivo, isso vai sendo uma constante, para que eles se familiarizem com esse tipo de avaliação. O aluno precisa respeitar um tempo, ele precisa repassar isso no cartão resposta, ele precisa, enfim, ter essa familiaridade para que ele possa realmente se sentir à vontade e responder aquilo que ele sabe. Na Rede Municipal, em Chapecó, a prova está sendo aplicada para aproximadamente 2 mil alunos de 42 escolas. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Feixeira, o INEF, tem até agosto de 2016, para divulgar os resultados da Prova Brasil. De acordo com essa assistente pedagógica, a Prova Brasil possibilita apontar deficiências no ensino, para que as escolas consigam melhorar o aprendizado dos alunos. Nós, primeiro, a gente faz uma avaliação em termos de rede, depois escola, e depois a gente vai lá para a sala de aula e avalia, faz o diagnóstico do aluno mesmo, o resultado do aluno, para saber como ele está. As escolas das redes municipal, estadual e privadas também estão recebendo as avaliações que devem ser concluídas nesta semana. Agora vamos falar sobre uma maneira diferente de fotografar, produzir e ser fotografado. Esse é o projeto da fotógrafa gaúcha Nicole Motin, que está aqui com a gente. Muito bem-vinda, Nicole. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo certo. Um prazer te receber. Trouxe a Rochelle junto. A gente já vai entender a participação da Rochelle. Nicole, o que eu achei interessante do seu trabalho, você busca fotografar de uma forma diferente, mas no momento que a gente fala de uma era de super exposição. Hoje, todo mundo fotografa, todo mundo publica nas redes sociais. Todo mundo está acostumado com selfies, né? Isso. Numa era de selfie, qual é o diferencial que você busca nesse universo? Vamos começar pelo começo, então. A foto performance, ela... Por que performance? Porque tu é a protagonista da tua própria história. Então, eu vou estar te fotografando produzida, porque a foto performance inclui todo o pacote. Eu produzo o cabelo e a maquiagem, eu faço toda a produção de cabelo e maquiagem, e faço mais ou menos 500 cliques. E vou te entrevistando enquanto eu vou fazendo os teus cliques. Eu vou perguntando coisas baseadas na psicologia positiva, e te fazer trazer lembranças da tua primeira infância, da tua adolescência, dos melhores momentos, até chegar na tua fase adulta. Então, as fotos são durante um diálogo? Durante um diálogo. Tá. E como tu vai estar preocupada em me contar as tuas histórias, tu vai estar despreocupada em ficar bonita nas fotos. E é aí que tu fica linda nas fotos. Entendeu? Hum, porque aí a gente não está preocupada em fazer caras e bocas. Exatamente. Ficar posando. São momentos de espontaneidade que refletem a tua beleza interior. Porque, enquanto tu dá, tu está criando memórias, lembranças, e isso traz as melhores expressões. Que você, com a sua sensibilidade, capta. Capto. E eu faço, tipo assim, uns 500, 600, 700 cliques. E eu elimino todas as fotos ruins, trato todas as boas, mas sem Photoshop, e entrego para a cliente todas as sequências produtivas. Hum, que interessante. Quem vai poder testemunhar isso é a Rochelle, que está aqui com a gente, passou por essa experiência. Conta para a gente. Você sempre gostou de ser fotografada, sim? Ou tinha... Porque tem gente que não gosta. Muito. Então, eu e a Niki, nós nos conhecemos há 25 anos. Somos irmãs, praticamente. Moramos juntas. E nesse período, ela sempre brincou comigo. E maquia, e faz cabelo, e fotografa, e eu olhei, né? Justa posta. Essa foto performance foi diferente para mim, porque nesse processo de perguntas, eu ficava assim, nossa, mas eu não sei responder isso sobre mim. Eu tinha que pensar, e foi mais divertido. A gente se divertiu fazendo nossas fotos. As fotos foram muito delicadas, eu diria. E bem divertidas. Eu gosto de ser fotografada, acho divertido, principalmente com ela, e principalmente com a vontade que eu fiquei. Pois é, aí tem uma questão que eu vou perguntar. É mais fácil, no caso dela, que vocês são amigas há anos, tem uma história, tem mais intimidade, vamos dizer assim. E como é que vai quebrar o gelo de uma pessoa que está vendo pela primeira vez? Ou é a mesma coisa no fim? Então, Maria, o negócio é o seguinte, o processo leva um certo tempo. Eu não gosto de marcar muitas pessoas no mesmo dia, eu gosto de ter um tempo, umas duas horas e meia, três horas para trabalhar cada pessoa. Porque durante o processo de escova, de modelagem de cabelo, de maquiagem, eu vou te conhecendo, a gente vai criando um vínculo, um laço, vai me contando um pouco das suas experiências, e assim a gente vai criando uma intimidade. Na hora da sessão, na hora do ensaio, fica tudo tão gostoso, tão automático, e o processo é tão sensível, que é natural. As fotos saem lindas. Eu sou suspeita em falar, mas eu sou muito fã do meu trabalho. Que coisa boa! Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Mas que coisa boa, a gente vê que os olhos brilham. A gente está vendo algumas fotos suas, e o cenário, como é que é decidido, aonde vão ser feitas as fotos? Geralmente, eu gosto de ir no espaço, no ambiente da pessoa. No consultório, na casa, no pátio, ou num parque, que ela se sinta bem. Eu fiz um ensaio de uma grávida, que está na praia, e ela quis fazer na praia. Então, as fotos ficaram lindas. Ali é a Rochelle, o ensaio dela foi sensual. E ele é todo sensual, que depois vocês confiram na página, Foto Performance, no Facebook. E vocês podem ver todos os álbuns. Você já tinha feito o ensaio sensual? Não, não, não. E é isso que eu quero colocar. Eu acho que independente de nos conhecermos, o assunto, o papo vai rolando tão tranquilo, tanto que, realmente, tinha perguntas sobre mim, que eu não sabia responder, sabe? E ela vai nos deixando tão à vontade. E tu fica, depois que tu te chega lá, com a cara lavada, com os cabelos despenteados, e tu te olha maquiada e linda, e tu diz, uau! Isso, isso vem pra fora. Esse uau dela traduz-se em autoestima, resgate da autoestima. Isso vem pra fora e isso facilita, porque daí tu tá linda, tu faz pose, tu ri, e mesmo a gente tem fotos tomando cafezinho, dando risada, e essas são as mais divertidas, né? A gente vê, assim, tem cada sorriso bem natural, eu acho que essa é a essência do negócio. É, e quando eu entrego essas 300 fotos, de maneira virtual, e a pessoa começa a olhar as suas sequências produtivas, ela fica tão feliz e realizada, porque antes ela dizia, nossa, mas eu não levo jeito, nossa, mas eu sou muito tímida, eu nunca fico bem em fotos. Isso, aí eu não posso me ver, muito autocrítica, né? E se vê bem, e se vê bem em centenas, não em dezenas, em centenas de poses, ela fica bem. A gente fica se olhando o tempo inteiro. Eu confesso. Aquela centena que não sabe nem qual escolher, assim, né? A autoestima, a confiança de, pra uma nova entrevista de trabalho, pra conhecer um novo namorado, porque o foco é alcançar pessoas que precisem resgatar a autoestima, a autoestima, que tiveram perdas, perderam um filho, um seio, um marido, uma sociedade, né? Eu quero colocar também que as minhas fotos foram feitas nesse pouquinho depois que eu perdi meu pai. Tá. Então, assim, esse a vontade, esse sorrir, assim, eu ainda tava, né, triste lá dentro, mas é isso que a autoestima vem, me trouxe de volta. Não, vamos lá, ele vai se orgulhar, e vamos em frente. A vida segue, uma continuidade. Isso. Que ela conseguiu através da sensibilidade. Eu acho que isso ajuda, exatamente, acho que isso pode ajudar a várias mulheres. Acho que é bem importante. Nicole Gaúcha está voltando pro Rio Grande do Sul. Quando é que volta novamente a Santa Catarina? Eu vou estar cumprindo uma agenda de ensaios aqui em Florianópolis a partir da segunda semana de dezembro. Tá. Quem tiver interesse em participar do projeto Foto Performance, entra em contato com a Rochelle pelo telefone 9915-1686. 9915-1686 é o mesmo número do WhatsApp dela. Tá. Então, vocês podem agendar um horário de Foto Performance. 9915-1686 é Florianópolis. É Florianópolis. E querendo, e só ressaltando que os valores são incríveis, o investimento é incrível, porque o foco não é comercial, é social. Tá bom. Então, é muito, muito em conta. Muito legal. É um respeito pelo bolso de todos. Que bacana. Muito obrigada por conhecer o projeto. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada e até a próxima. Obrigada, convite. Obrigada. No próximo bloco, gente, vamos aprender a fazer o aromático vinagrete da América do Sul. Estou falando do chimichurri. E olha só, Karina, essa é boa. Comer insetos para ajudar a combater a fome no mundo. É uma recomendação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Quero saber o que você pensa sobre isso. Vamos saber mais em instantes. É isso aí. Vamos conhecer um grupo de amigos que adora adrenalina sobre duas rodas. O grupo faz manobras radicais em motos e já conquistaram vários prêmios em competições. O Olhários volta já já. Você já ouviu falar em Timichurri? É um vinagrete de especiarias bem tradicional no Uruguai e na Argentina. Deixa eu chamar a chefe. Ela já está pronta, gente? Pode vir, Fabiola, por favor. Estava botando o microfone. Não faz mal. O programa ao vivo é assim. Tudo bem? Um prazer te receber. Quando a gente fala em Timichurri, já ouvi falar muito, já comi muito. Mas vamos descobrir, porque é uma grande mistura. Exatamente. Vamos descobrir o que vai. Ah, o que vai. Vamos por um, por um. Vai aqui. Vai a salsinha, tá? Sempre a mesma medida para fazer esse molho. Esse molho, ele substitui o sal também, que hoje é o grande vilão na culinária. O sal, é o óleo, né? Então ele substitui muito bem. Acompanha muito bem as carnes também. Então, vamos lá. Tá. Salsinha. Cebola. Tá. Cebola branca. O pimentão verde. Deixa eu segurar para ti. Isso. Pode falar. O pimentão verde, tá? O alho pode ser processado. Tá. Tá? Aí depende da pessoa se gosta de alho e pode processar. E o adobo, que é um tempero uruguaio. Hum. Sim. Tem várias lendas sobre o chimichurri. Dizem que é de origem inglesa, dizem que é de origem argentina ou uruguaia, mas é muito consumido no Uruguai. Hum. Eu li a respeito que é uma palavra básica e significa mistura. Mistura. Estou sabendo bem. Estou sabendo bem. Exatamente. É uma grande mistura mesmo. É uma grande mistura e fica delicioso com carne. Esse aqui, como é o nome? Esse é o adobo. É a mistura de ervas, tá? Secas. Faz salsinha, pimenta, páprica, louro. Todas essas ervas secas. A gente pode até tirar aqui para te sentir o aroma. Ele é fácil de encontrar? Sim. Casas de produtos para churrasco, pôs, é perfumado, né? Nossa, que delícia. Muito. É maravilhoso. Isso que dá todo o toque no chimichurri. Timichurri sem adobo não é chimichurri. Não é chimichurri. Entendi. O que mais tem aqui? Isso. Aqui ele está pronto, ó. Eu trouxe para você visualizar e experimentar também. Oba! Ok? Eu trouxe umas colheres também. Aqui a salsinha, né? Picadinha, né? Uhum. Bem picada. Não é processada em máquina. Tem que ser na faca. É artesanal mesmo. Bem miudinho. Bem miudinho. Diz uma lenda que a gente segue lá no restaurante Las Lenhas. É essa. Que foi um fazendeiro, né? Reunia os índios. Uma vez por mês, uma vez por semana. Não se sabe ao certo. E o índio que levasse os temperos melhor, que conseguisse fazer um tempero de churrasco melhor, ganhava ou escolhia uma índia. Então, foi a história que se diz que era do índio que levou e escolheu a índia, tá certo? Toda uma sedução. Toda uma sedução. Toda uma sedução. O craico existe. Existe. Como não? A gastronomia é fantástica, né? A gastronomia é fantástica. Nessa parte. A gente ama. É isso mesmo. Fabiola, é nisso que você... Essas quantidades que você trouxe, é pra fazer pra que ocasião? Pra quantas pessoas? Olha, aqui a quantidade dá pra 20 pessoas, porque você vai colocar um pouquinho... Ele é bem forte, ele é bem concentrado. E o ideal é assim, você fazer e deixar ele ficar a mistura maturando ali, assim... Quantos dias? Uns dois, três dias. E eu posso conservar na geladeira? Fora ou dentro da geladeira. Congelar, pode? Não. Congelar não é o ideal. Não é o ideal. Também... É fazer na hora, assim, uns dois, três dias antes. Exatamente. Quanto mais tempo ele ficar aqui... Mais tempo ele ficar aqui dura dois, três meses. Ele fica bastante tempo. Pode fazer em quantidade. Essa quantidade aqui serve muito bem. E agora, então, vamos às dicas de harmonização. Com o que eu posso comer? Ah, pode comer com um pãozinho. Pode comer... Eu trouxe pra você provar. Com carne, né? Com carne de ovelha, com suíno, frangos, peixes. Ele combina com quase todos. Que bacana. É um tempero democrático. É bem democrático. Eu vou pedir pra você me servir, que eu tô curiosa. E você vai fazer... Sim, à vontade. E você vai fazer uma mistura pra gente ao vivo, né? Sim, pode ser. Tá. Pode ser. Então, vamos experimentar o autêntico Timiturri. Aqui ele tá bem, né? Misturadinho. Uhum. Ele tem bem pouquinho... Esse olhinho que fica... Ah, aqui depois de você fazer a mistura, você vai colocar azeite, vinho e vinagre. Mas aí coloca de acordo com o teu gosto, né? Não precisa ser muito... Ele tem que ficar em imersão. Ele não pode ficar nunca seco. Tá. Ele tem que ficar em imersão. Azeite de oliva, um pouquinho de vinho branco, vinho tinto. Vinho branco ou vinho tinto, que a pessoa gostar. Seco, tá? Não suave. Tá. Pra não adocicar o molho. Tá. E o azeite de oliva. E nunca usar sal, né? Não. Já que... Sal de maneira... Substitui o sal. Substitui o sal. Você faz uma mistura, então, pra gente? Tá. Pode, pode. Tem ordem dos ingredientes? Não, não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Eu vou fazer um pouquinho só pra gente... Quando você faz, eu vou comendo. Isso. Perfeito. Só não trouxe o óleo e o vinagre, né? Tá. Porque é o alho de... Esse é o alho, né? Esse é o alho. Tá. Então, um pouquinho só pra gente ter o alho, tá? Uhum. O adobo. Não tem uma ordem, tá, gente? Preferência é colocar sempre as mesmas quantidades. Esse é o pimentão. Esse é o pimentão verde. Pode ser o vermelho, pode ser o amarelo. Pode, pode ser. Pode ser. É mesmo, né? Em casa a gente sempre transforma, né? A gastronomia nos permite isso. Hum, tá bom, né? Delícia. Muito gostoso. Deixão de bom. Realmente não sinto falta de sal nenhum. Não é apimentado também, né? Não. Ele é suave. É super bem. Aí mistura. Fica um colorido bonito também, né? Eu costumo... Ah, fica lindo. Fica muito bonito. Eu costumo processar o alho pra ele não ficar muito... Você não sente o alho, né? Quando você tá comendo. Exatamente. Aí não morde o alho, né? Hum, beleza. Tá? Aqui tá bem colorido. Pode ser colocado bastante adobo. Não, tem que ser rascos. Não, tem que ser rascos. Aves, peixes também. Aves, peixes também. Pode utilizar tranquilamente. A Bruna, nossa produtora aqui, já está de olho. Ah. É, quando vem comida... Aí o cheirinho é bom. É bom, né? Já vem esse vinho de aroma, né? Então aí já vem... Depois já vem e coloca o óleo. E eu achei interessante. Eu nunca tinha comido ele assim como um... Como um patezinho. Como um patezinho. Fica muito gostoso. Pode botar numa entradinha em casa. Vai fazer um churrasco e já coloca ali na mesa ali com o pãozinho. Feito na brasa mesmo. Fica muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso. Karina é gaúcha. Você já deve ter comido bastante chimichurri, né, Karina? Deixa eu agradecer. Obrigada, Fabíola. Um grande prazer. Obrigada. Nós que agradecemos. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, Karina. É isso aí. O cheiro tá delicioso, Maria. E da gastronomia vamos para a adrenalina. Nossa equipe de Joaçaba foi conhecer dois amigos que juntamente com outros colegas formaram uma equipe de wheeling. Uma modalidade radical para quem gosta de adrenalina e motocicleta. ágeis e econômicas, as motocicletas já ultrapassaram um milhão de unidades em Santa Catarina. A motocicleta é útil para quem gosta de pegar a estrada e para chegar mais rápido em meio ao conturbado trânsito das cidades. Mas há quem a utiliza de forma mais radical. É o caso desses amigos aqui de Joaçaba. Há dois anos, John começou a usar a moto não só como meio de locomoção. Começou a treinar manobras e movimentos. E juntamente com os amigos surgiu uma equipe de wheeling. Uma modalidade radical que vai muito além do empinar a motocicleta. Desde os anos 90, quando se tornou mais forte no Brasil, surgiram eventos e locais apropriados para a prática. Já que nas ruas, essas manobras não são permitidas. Olhando o que o Neu está dizendo é muito fácil. Mas na prática em si não é muito fácil. A gente tem que treinar, se dedicar, se aperfeiçoar nas manobras. Cada piloto se adapta melhor a algum tipo de manobra. E aí a gente vai um pegando as técnicas do outro para poder se aperfeiçoar nas manobras. É preciso concentração e habilidade. A moto tem algumas características alteradas para auxiliar nos movimentos. Mas se não for bom piloto, não adianta se arriscar. E como companheira, eles têm ainda a cadela neguinha. Que além de mascote da equipe, também se arrisca nas manobras. Os meninos de Joaçaba já competiram em diversas cidades e conquistaram vários prêmios. Mostrando que coragem e determinação não faltam. Mas eles querem ir além. A gente está fazendo isso daí hoje para ser reconhecido pelo pessoal. E ver se alguém reconhece nós e pelo menos dá uma mão para nós. Pelo menos para ir para os campeonatos e tal. E sei lá, ajudar com patrocínio, alguma coisa. Porque tudo é gasto para nós. Hoje estamos fazendo os manobras só com uma moto. Até porque minha moto está lá em casa. E daí para mim é gasto trazer até aqui. Mas tenho certeza que tudo vai se ajeitar. Basta o pessoal querer acreditar em nós e que tudo vai dar certo. E você já pensou em comer insetos? Já pensou? Olha, pensar, pensar não. Pensar não. Quero saber depois do Rio Mar se insetos combina com o Timiturri. Será? Será? Mas é interessante, né, Karina? Porque a Agência da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação recomenda o consumo de insetos como uma forma de combater a fome no mundo. É isso aí, porque eles são abundantes e ricos em proteínas e minerais. É isso mesmo, Vilmar. Seja bem-vindo. Obrigada. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem. Boa tarde para vocês. É isso mesmo, né? Não existe lugar nesse mundo que não tenha o seu inseto, né, da região. Então a ONU recomenda o consumo, né, como em outras culturas. Nós aqui no Ocidente, nós não temos o hábito do consumo desse tipo de proteína. Eu falo proteína porque o inseto, ele é riquíssimo em proteína. Pouquíssimo em carboidrato e pouquíssimo em gordura. Então ele vem a substituir várias fontes de proteínas animal. Que hoje ele demanda um tempo longo de criação, né, para criar um boi, uma vaca, né. Ele requer um tempo grande, requer uma quantidade enorme de água. Para eu produzir um quilo de carne de boi, eu preciso de 15 mil litros de água. Então o inseto, ele vem a substituir essa fonte de proteína animal. Isso já é bastante comum na Ásia, né, essa alimentação de insetos. No Brasil é um conceito novo. De que forma que você acredita que pode começar a mudar esse hábito? De que jeito, assim, que pode começar misturado com outros alimentos? De que forma estimular esse consumo? Primeiramente, eu acho que é vender a ideia, como nós estamos fazendo aqui, né. O assunto tem que vir à tona, tem que ser discutido. Nós trouxemos na semana passada esse assunto para a nossa faculdade de gastronomia. Onde, a princípio, nós mesmos da gastronomia, a gente fica pensando, né, até onde isso é interessante, gostoso e palatável, né, gostoso. E, por certo, ele tem as suas vantagens, né, e tem o seu paladar também. Tem a crocância, lembra um pouco o camarão. Eu acho que a gente tem que buscar esses novos sabores, né. É como ele falou, né, Karina, a partir do momento que começa a divulgar, as pessoas vão sentir curiosidade em provar. E, em provar. E eu acredito também que esses novos chefes que estão hoje na faculdade, eles começarem também a inserir em alguns cardápios, é, artista ainda mais essa curiosidade, né. Na realidade, isso já está acontecendo, né. Hoje, o Brasil, ele não tem ainda uma gastronomia que represente o Brasil como um todo, né. Hoje, se nós formos olhar do ponto de vista gastronômico brasileiro, nós não temos um prato que represente, né. Se eu quiser ter o resgate dessa gastronomia, eu vou ter que puxar pela cultura indígena, né, pra eu poder ter uma gastronomia brasileira de raiz. E aí, sim, eu encontro o consumo do inseto, das larvas, já pra sustentar as tribos, né. Hoje, nós temos chefes famosos já usando formiga nos seus pratos, por exemplo, a Alexa Tala usa abacaxi com a saúva, que é uma formiga brasileira. Que aí se reporta o consumo dos índios comendo as larvas, das formigas, né. E pra quem ainda, já deve ter ouvido falar da saúva, mas nunca comeu, ela lembra muito o capim limão. Tu comes, ela tem um gosto intenso de capim limão. Olha, com abacaxi deve ficar interessante. Interessante, interessante, interessante. Interessante. Abacaxi com saúva, né. Claro, não vai colocar um formigueiro inteiro, né, mas coloca, né. Tem que ter bom senso. Bom senso, como tudo na gastronomia. Nós estamos vendo alguns pratos, me chamou a atenção, essa abóbora aí, essa moranga é com o que? Na realidade, são larvas, né, a sua grande maioria são larvas, e é importante nós salientarmos que essas larvas, elas são criadas para esse fim. Eu não posso pegar uma baratinha que está andando lá na minha cozinha e comer, né. Claro, tem a questão da higiene, sim. É, a questão da higiene também, os insetos, esses que vivem por aí, eles são, são portadores de doenças, eles são, né, prazem vetores, que a gente tem que, né, ficar atento. Na realidade, eles são criados para esse fim. Então, em alguns lugares do Brasil, como em São Paulo, já estão consumindo, parece que no Maranhão também, será que aqui o pessoal já está aderindo? A gente foi às ruas perguntar para o pessoal. Pedro, por acaso, a senhora já ouviu falar em utilizar insetos na alimentação? Eu já vi reportagens de pessoas comendo no exterior, né, na China, isso é muito comum. Na agricultura, já ouviu falar também, mas consumir aqui no Brasil é uma novidade. É, e você, por acaso, se arriscaria a experimentar alguns desses pratos? Não. Já ouvi falar, mas nunca experimentei nada. Você arriscaria provar, de repente? Ai, não sei, só sou algo parecido, assim, com um camarãozinho. Já ouvi falar. Você arriscaria, espero... Não apetece. Nem um pouco. Ele já ouviu falar, né, mas... Nunca experimentou, né? Você se arriscaria a provar alguns desses? Ah, eu não. Eu estou fora. Eu sei que na cultura oriental isso acontece, né? Mas eu nunca experimentei, acho que nem sei se gostaria também. Claro, a ideia, em princípio, assim, assusta. É, choca um pouco a princípio, né, porque não faz parte da nossa cultura. Nós nunca passamos por uma grande guerra, uma grande praga, uma escassez grande de alimentos, né? Eu acho que os países que passaram por isso, eles tiveram que buscar em outras fontes de alimentos, né, substâncias que estavam carecendo... É, na necessidade, a gente muda nossas opiniões. Logo, logo, logo. É, e existem muitos tipos de insetos, a gente até separou alguns tipos, a gente fez uma telinha aí com os tipos de insetos que a gente tem aí atrás. Tem um tipo de traça que pode ser consumida, mais de 400 tipos de besouro, piolhos podem ser consumidos, libélulas, moscas, mosquitos, mais de 60 tipos de cupins, mais de 70 tipos de cigarras, mais de 100 tipos de percevejos, borboletas, gafanhotos e as formigas, que são as campeãs aí, mais de 350 tipos de formigas. Então, a variedade também é muito grande de tipos que podem ser consumidos e que a gente, às vezes, nem imagina que realmente possam, né? Por certo, várias das pessoas entrevistadas já comeram um inseto, uma larva e não se deram conta, né? Sabiam que era. É, não sabiam o que era, por certo, mas elas estão na natureza, elas fazem parte da polonização das frutas, né? Estão dentro da polpa de algumas frutas, então, por certo, nós já comemos. A única característica que a pessoa tem que entender é se ela gosta dos mais crocantes ou dos mais molinos, né? A gente pode dizer que é a comida do futuro, então, viu, Marcio? Com certeza. Na realidade, o planeta caminha para essa tendência de usar essa diversidade também, essa biodiversidade que nós temos aqui. Tá ok. Obrigada, Vilmar, pela sua presença aqui no Olhares e até uma próxima. Obrigado, eu. Obrigada. E a gente volta amanhã. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.